Nós vamos para Campo Grande agora, vamos para a capital, vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente importantes aí a respeito de um plano, né, de projetos que foram apresentados pelo governo do estado para quem tem débito, né, Ingrid? E a Ingrid está de volta aqui no RCN Notícias. Bom dia, viu, Ingrid? Bom retorno para você e quais são as informações? Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência, muito obrigada. Exatamente, Ana. O governo do estado lançou ontem um pacote de medidas para intensificar as micro e pequenas empresas aqui de Mato Sul. Esse evento foi realizado no SEBRAE no finalzinho da manhã, comecinho da tarde, aqui em Campo Grande. Uma dessas medidas é o Propec Dinamiza, que vai identificar as oportunidades para os pequenos negócios de Mato Grosso do Sul e isso deve ser feito através da capacitação dos empresários. Somente esse programa vai receber um investimento de 10 milhões de reais, sendo 5 milhões do governo do estado e 5 milhões do SEBRAE. Tem também o anteprojeto de lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Essa medida pretende revogar outras 11 leis e tornar menos burocrático todos os processos que envolvem as empresas aqui em Mato Grosso do Sul. Será criado também um fórum que terá participação de 15 entidades públicas e privadas aqui de Mato Grosso do Sul e visa aí ajudar no cumprimento da lei e também simplificar a abertura e fechamento de empresas aqui no estado. Além disso, foi anunciada também a liberdade econômica de Mato Grosso do Sul e o programa Cidade Empreendedora. O programa consiste, ele já existe aqui em Mato Grosso do Sul, já tem sido realizado no ano de 2021 e será prorrogado então para o próximo ano, para 2022. O SEBRAE, então, oferece uma ajuda a essas empresas, cria um plano respeitando a cidade, a região em que essa empresa está localizada. A ideia é ajudar essa empresa a se desenvolver na cidade onde ela está localizada, onde ela atua. O governador Reinaldo Zambuja e o secretário da CIMAGRO, Jaime Verruck, participaram do evento, assinaram documentos para a implantação dessas medidas aqui em Mato Grosso do Sul. Durante todo o evento, eles destacaram a importância dessas medidas para o crescimento econômico, essa retomada econômica aqui do estado, Ana.